Essa vítima já havia caído nesse golpe, segundo ela, pelo menos quatro vezes. Então, desconfiando dessa última venda que eles fizeram, eles entraram em contato com a empresa, que seria o suposto comprador. Esse comprador confirmou que não foi ele quem teria feito essa compra. Em razão disso, identificado que realmente era uma vítima de golpe, procuraram a polícia civil aqui, a DEIC. A DEIC deslocou até Caldas Novas e conseguiu interceptar já no local, descarregando a mercadoria e a carga com a celulose. Eles adquiriram a carga do exterior natal e estavam ocultando nessa residência. Uma parte, a princípio, seria utilizada por um dos receptadores, que é dono de uma gráfica naquela cidade. O restante, parece que ele já tinha um comprador, que seria uma papelaria da cidade também. E mais uma quantidade que ainda não tinha destino, eles iam tentar fazer a venda e repartir a comissão entre o receptador, um dos receptadores e o exterior natal. Por ocasião do interrogatório, um deles exerceu o direito de permanecer em silêncio, e o outro alegou que emprestou a residência para que a carga fosse guardada ou ocultada, mas alegue não ter conhecimento da origem ilícita. Entretanto, esse que emprestou a casa é o mesmo que acompanhou o caminhão de entrega com a motocicleta até o local para guardar a mercadoria. À noite, já fora do horário de expediente, é uma situação totalmente atípica. O inquérito deve ser concluído em 10 dias, algumas diligências complementares já estão sendo realizadas, e uma vez concluída, vai ser remetida ao Poder Judiciário da comarca de Caldas Novas, onde provavelmente vai virar o processamento dos investigados. Obrigado. Obrigado.